Gente, olha só, por incrível que pareça, o final do ano já tá aí. Eu vou dar uma sugestão pra você. Se programe, as formaturas estão chegando. E aqui na casa do joalheiro, anéis pra todas as profissões, seu Paulo. Exato. Você vem aqui e vai escolher o modelo do seu anel. Nós vamos montá-lo com a pedra do seu curso e com o brasão lateral do seu curso. Cada montagem, ela pode ter as pedras naturais ou sintéticas. E cada um é um preço. Venha fazer o seu orçamento. Venha fazer o seu orçamento, que vale a pena coronar um momento tão especial como esse, não é? Agora, carro-chefe, alianças. Carro-chefe, alianças pra casamento, noivado, bodas, até compromisso. Posso trazer meu ouro, seu Paulo? Traga o seu ouro, nós temos a confecção própria, temos a nossa oficina. Podemos aproveitá-lo e dar o certificado do ouro 18 pra você. Credibilidade. Vamos passar o endereço. Rua Gustavo Maciel 2180, loja 14. Telefone. 3016-5576. Credibilidade, porque são mais de 22 anos no mercado Casa do Joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia.